Doutora Rosana, quão promissora? Eu sempre quando surgem novidades na área de saúde, eu pergunto aquela questão básica. Quando é que nós vamos comprar na farmácia? Vai demorar, vai demorar. A notícia é muito boa, Rodrigo, porque nós não estamos falando só de um novo antibiótico, nós estamos falando de um novo mecanismo de ação de um antibiótico. Muitas vezes a gente até tem novas drogas, muda um radical aqui, uma coisa ali, mas o esqueleto é praticamente o mesmo do que a gente já tinha. Então, rapidamente, como falou na reportagem, as bactérias aprendem a lidar com aqueles antimicrobianos e a resistência se desenvolve rapidamente. A diferença agora é que o mecanismo de ação, e daí entra também a inteligência artificial ajudando a acelerar demais, eu acho que vai ser uma mudança muito importante daqui para frente, usando tudo isso não só para o antibiótico, mas para novos fármacos. Ele faz para esta bactéria especial que foi falado, a Sineto, para nós, a gente chama de a Sineto, carinhosamente, aquela Sinetobacter baumannii. É uma bactéria que a gente fala que é uma bactéria que é o retrato da resiliência, porque ela sobrevive no ambiente, ela sobrevive no ar, ela sobrevive no teclado do meu hospital, ela sobrevive na pele do meu paciente. Então, é uma bactéria mais complicada da gente, no nosso dia a dia, lidar e por ela ter, como foi mostrado, uma dupla parede, o antibiótico penetra muito mais difícil. Então, a notícia é muito boa, porque nós estamos falando de uma bactéria que é difícil para controlar e para matar e ela tem essa capacidade de sobrevivência e nós estamos falando de um novo mecanismo. Então, eu vejo isso não para, você quer ir na farmácia semana que vem, não adianta que não vai estar lá, isso demora, claro, nós estamos ainda em estudos em fase pré-clínico, nós estamos em estudos em animais, mas pelo menos já começa agora a fase 1, que é exatamente começar a ver segurança, toxicidade, todo o resto em relação a isso. Mas eu acho que abre um leque novo, uma coisa nova para a gente realmente ter desenvolvimento de outras novas drogas para combater e, como foi falado, é um mal meio silencioso, a gente não fala muito de morte por bactéria resistente, mais de um milhão de pessoas o ano passado, por ano, estão morrendo exatamente porque você tem, você faz o diagnóstico, eu sei o nome e o sobrenome da bactéria que está causando a infecção no meu paciente, mas eu não tenho nenhum antibiótico que seja potente para usar para ele. Então, pensa numa coisa frustrante para nós e de uma responsabilidade enorme no sentido que se eu tenho esse paciente com esta bactéria, além de eu não, infelizmente, conseguir tratá-lo, eu preciso evitar que essa bactéria vá para outros pacientes e contamine o meu ambiente hospitalar. Então, é um tremendo desafio, por isso que a notícia foi tão comemorada.